Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa Lopes, de todos, bem-vindo a esse canal que fala tudo de gastronomia. Gente, o Uber Eats acabou de anunciar que vai retirar das suas atividades aqui no Brasil. O quanto isso pode impactar no seu negócio, no nosso mercado, o quanto isso vai mudar a nossa dinâmica. Então, vem comigo que eu te vou explicar certinho o que você deve fazer, quais são as estratégias que você deve adotar pro teu navio no fundair. Então, bora comigo, já se inscreve no canal, curte e compartilhe, porque chegou a hora das estratégias. Bora fazer essas estratégias. Gente, o Uber Eats acabou de anunciar que vai sair do Brasil. E o que isso impacta no nosso negócio, né? Então, assim, hoje o Uber Eats, a gente acompanhar o sistema, o negócio em si, entendeu por que ele decidiu encerrar as suas atividades, né? O Uber é uma plataforma gigantesca. Ele vai continuar com a plataforma Uber Carona. Ele vai continuar com o Corn Shop, que é deles, que eles fazem a entrega de supermercado, essas coisas, esses materiais. E também eles vão ter aquela entrega de pacotes, se você precisar levar um pacote, ou outro documento, enfim, né? O que que acontece? O Uber, ele já é líder em alguns países aí. Por exemplo, Estados Unidos, alguns países, ele já tem uma boa parte do mercado. Eles alegaram que é difícil bater de frente, por exemplo, com o iFood, que já dominou o mercado. Hoje ele é correspondente a 70% do mercado brasileiro, né? A gente sabe que ele é o líder. Outro detalhe que eles falaram também, que eles não são uma empresa lucrativa, embora 46% do faturamento do iFood seja o Uber Eats. Mas peraí, mas isso, né? Se eles têm esse faturamento tão grande, faz parte, como é que eles se arriscam tanto, né? Outro detalhe que eles falaram que eles querem focar em outros produtos deles, enfim, que eles não só estão saindo do Brasil, como de vários países, que eles acreditam que ele não é tão lucrativo. Inclusive, eles falaram que foi em 2021 que foi um ano que foi mais lucratividade aí no aplicativo, devido todo o processo de pandemia que nós passamos, né? Mas outros dizem que eles decidem sair pelas regras e as novas regras do jogo. O que que seriam essas novas regras do jogo? O que que acontece? Muitos dos trabalhadores, os prestadores de serviços, motoboys, né? Eles entraram, estavam fazendo bastante manifestação pra pedir direito. Direitos, trabalhista, mais benefícios ali pra eles que eles trabalhavam como entrega. Até que é justo. Mas o que que aconteceu nesse período? Foi feito um projeto de lei que tem várias sugestões, enfim, foi aprovada alguma só para facilitar ali a vida desses prestadores de serviço. Se vocês querem que eu faça um vídeo falando de toda essa lei, como que funciona, como vai ser, deixa aqui no comentário que a gente vai lá e ver todos esses detalhes, né? Por enquanto ela vai vigorar só durante ainda que tiver esse período de pandemia. Mas pode se estender. Tudo aqui pode acontecer, né? A gente sabe, Brasil, né? Mas o que que tá acontecendo? Esse projeto de lei obriga, por exemplo, o iFood, o Uber Eats, o Rappi, esses aplicativos de prestador de serviço de alimentação que eles têm que pagar um seguro de vida. Então, se o motoboy estiver trabalhando lá, no período que ele estiver fazendo entrega no aplicativo, se ele sofrer um acidente, se ele se contaminar com algum vírus, alguma coisa desse gênero, o aplicativo é responsável com aquele profissional. Outro detalhe que cai lá, se o motoboy precisar de banheiro no seu restaurante, você tem que servir pra ele, água, enfim. Então, se vocês quiserem uma lei que eu fale um pouquinho mais dessa lei, deixa aqui no comentário que eu explico, a gente vai lá e vê todos os detalhes, né? Então, assim, esse projeto de lei, ele acaba facilitando para o prestador de serviço e dificultando um pouquinho a vida desses aplicativos. Então, a gente fala que talvez o Uber Eats tenha saído por isso também, que isso pesou ali na decisão deles de vamos pegar nossas malinhas e vamos embora, né? Só que quanto que isso impacta no nosso mercado, né? O que que aconteceu? Porque se ele tem um bom faturamento, inclusive aí em vários países que ele é líder, por que que ele decide se retirar? Será que só por isso mesmo, né? Como o iFood, ele é uma potência, né, gente? Ele é responsável por 70% do nosso país. Então, ele tem uma grande responsabilidade. Ele realmente controla o mercado, né, de delivery. E isso não é bom pra nós donos de restaurante. Por quê? Porque se o iFood, ele tinha esse concorrente, vamos dizer, de peso grande como ele, ele estava ali cachorro grande brigando pelo espaço. Quando um se retira, aquilo vira um monopólio. E aí é um grande perigo pra nós. Porque, além de tudo, ele desequilibra o mercado, né? Mas, mas, eu vi gente falando que tem que ir embora mesmo, que não sei o quê, porque pagava isso, que pagava pouco. Mas não é bem assim, gente. A gente tem que pensar por um equilíbrio do nosso negócio. Vou dar um exemplo pra vocês. Olha só, se ele se torna um monopólio único no mercado, embora tenha outros, só que são muito pequenos a fatia, ele dita a regra. E se ele dita a regra, ele faz como ele quer. E aqui a gente tem dois problemas, né? Por quê? Temos a questão de ter um aumento de número de motoboys. Então, todas as pessoas que trabalhavam por Uber Eats, não trabalhavam por iFood, vai entrar na plataforma do iFood. E isso vai fazer o quê? Cair os preços. Então, você que é entregador, às vezes, o iFood vai abaixar as taxas de entrega, vai dificultar o nosso setor ali. Então, é péssimo isso para um motoboy. A gente já sabe que já paga uma taxa muito pequena. Então, muitos, eu conversei com alguns, falaram assim, ah, eu preferia, mas é que não tivesse esse seu auxílio. Porque isso vai acabar encarecendo e eles vão pagar a taxa menor. Eu já somei, eu já tenho benefício, eu já pago um seguro à parte, às vezes, eu já tenho benefício. E aí, eu preferi que me pagasse um pouco a mais. Só que isso não vai acontecer. Então, eles talvez derrubem aqui as taxas do motoboy. Ruim para o nosso mercado. Outro detalhe é que eles acabam controlando muito isso. E acabam subindo as taxas. Então, se você paga 27, vai pagar 30, 35, pagava 12, 15, e assim vai subindo diante, né? De toda a questão de se pagar benefício, ser o único no mercado. Então, ele acaba controlando o mercado. E isso é muito ruim. Ou outra, que o iFood, ele pode ver o mercado dele e falar, poxa, agora eu não tenho mais um concorrente. Vamos torcer que eles pensem assim, né? Porque, poxa, eu não tenho mais um concorrente como o Uber Eats. Agora eu posso não fazer tantas promoções agressivas. Eu não preciso esmagar a margem do meu parceiro, que são os restaurantes. E começar a olhar por esse lado. Quando se ele começar a olhar por esse lado, falar, poxa, eu vou ajudar. De repente, eu vou abaixar as taxas de 3,5, que eu acho um absurdo. A gente sabe que existem várias operações hoje que cobram mais barato de taxa de cartão de pagamento online. Por que não abaixar essa taxa para ajudar o empreendedor? Ah, dar assessoria melhor para esse empreendedor, para que ele cresça. Dar uma flexibilizada nessas margens, né? Ele comece a olhar por isso. Então, assim, muita gente que trabalhava com Uber Eats vai entrar no iFood também. Então, por isso que a gente precisa se atentar a esse mercado, né? E se isso não acontecer, o que a gente vai fazer, Maísa? Olha só que interessante. Nessa reportagem aqui, que fala que o presidente da Brasel já está de olho nisso, né? Ele já entrou com um processo no CAD, ele junto ao RAP. Maísa, o que seria o CAD, né? É o Aconselho Administrativo de Defesa Econômica. Como que funciona isso, né? Existe um órgão que ele fiscaliza para que não existam empresas grandes, né? Que não existe essas coisas de só uma empresa ser dona. Deixa eu dar um exemplo bem rapidinho aqui para vocês. Lembra quem é um pouquinho mais velhinho aí, né? Porque antigamente a gente não tinha linha telefônica fácil, porque tinha o domínio de uma única empresa. Então, as pessoas compravam linhas telefônica com valores absurdos, né? Davam carros, né? Terrenos por telefone. Imagine hoje, quem deve ter assistido e falado assim, Mas é sério isso, Maísa? Isso é sério. As pessoas não tinham... Eu lembro que a minha mãe tinha linhas telefônica que ela alugava. Era uma fonte de renda para ela, né? Então, olha só como era difícil ter telefone. Depois que o mercado se abriu e outras empresas foram entrando, Hoje aí o preço abaixou, ficou saudável. Agora todo mundo tem uma linha telefônica, as pessoas tiveram mais acesso. Então, é isso que é importante a gente ver. Se a gente deixa o iFood muito grande, ele vai controlar as regras. E isso não pode. Então, ele vai acabar sendo engolido, né? Vai engolir todo mundo. Então, por isso que é importante a gente ter esse órgão que fiscaliza isso. O CAD, né? Ele vai estar fiscalizando isso. Já colocou aqui. Olha só que interessante. Eu trouxe aqui para vocês, né? O que o presidente da Brasel disse, tá? Então, é bem importante a gente se ligar nessas notícias. Que isso faz diferença no nosso negócio. Porque agora a gente vai montar a nossa estratégia. Olha só. Eles falamos assim, ó. Vamos apertar o cerco no CAD para ver se conseguimos limitar um pouco o iFood. Porque o negócio está feio. Nós temos basicamente um monopólio. Criamos um monstro cheio de dinheiro para comprar exclusividade e dar cashback. Diz Sou Mousse. O pior de tudo é que o fim das contas, estratégia de desconto que eles praticam, só ferra um dono de restaurante. E é isso que a gente vê que acontece. Então, por isso a gente tem que usar as estratégias corretas, né? Mas o que isso significa e o que eu preciso fazer no meu negócio? Então, a gente está vendo que um grande como o Uber Eats já retirou as suas atividades aqui do Brasil. E muitos que, às vezes, só utilizavam isso. Algumas mentorias que eu fiz, tinha algumas pessoas que só vendiam por Uber Eats. Ainda bem que a gente faz um ano, dois anos que nós estamos o quê? Saindo desse mercado, tentando fazer a venda direta. Muitos que não fizeram essa estratégia estão tipo, Ah, e agora vai fechar? Eu tenho que fazer um trabalho de um ano, dois anos em três meses. Que é muito difícil. Então, por isso que é importante a gente sempre estar com estratégia no nosso negócio. A gente está vendo aqui o caso. Se o iFood agora virar o monopólio até isso acontecer, porque, gente, você está falando, Maísa, mas o CAD está aí, né? Ele vai resolver para nós. Gente, o processo é muito demorado. Deixa eu dar um exemplo bem rápido aqui para vocês. Quando a Nestlé foi comprar garoto, existe um grande processo. Por quê? Porque se a Nestlé, ela pegasse inteiramente a garoto, ela ia se tornar um monopólio. Ia ter mais de 60% aí do mercado brasileiro de chocolate. E 30% seria a láctea. Isso seria um desequilíbrio. O CAD recorreu, colocou lá que não poderia. E mesmo assim, a Nestlé comprou, em 2002, a garoto. O que que aconteceu? Eles falaram que não poderiam, que eles teriam que vender algumas marcas, como a Choquito, enfim, que eles não poderiam ficar com todas as marcas, senão eles teriam controle do mercado. E isso está desde 2002 rolando, gente. Então demora muito tempo. E aí a Nestlé recorre, e depois recorre de novo. Daí falou que não pode, daí eles vão lá e recorrem. E isso se estende. Então assim, por mais que o CAD está em cima do iFood, esses processos a gente sabe que é longo. E o nosso negócio não pode ficar esperando, né? O nosso negócio não pode esperar por isso. Por isso que eu digo, eu já fiz vários vídeos. O último vídeo que eu lancei, inclusive, foi falando sobre isso. E a estratégia que você tem que pensar. E se acontecer isso com o iFood? E se o iFood cobrar uma taxa muito maior? O que eu vou fazer? Vou fechar meu negócio? Claro que não. Então por isso que você tem que ter a estratégia de sair do iFood. Sair como aspas. Como fazer isso? Usar ele como uma ferramenta de marketing. É você estar fazendo a sua venda direto para o seu cliente, no balcão, pelo WhatsApp, pelo seu próprio aplicativo. Ou até mesmo você usar essas ferramentas. Importante isso, gente. Vocês usarem essas ferramentas diferentes. Faz muito tempo que eu bato na tecla nesse canal. Gente, não dependa de uma forma de venda. A gente viu. Quem diria que um dia o iFood e o iFood, que ia fechar, que ia sair do Brasil com uma grande potência. E mesmo ele tendo maior parte do faturamento do Uber Eats. Não pode acontecer. Então se atente nisso. Vamos ficar ligado e de olho em tudo que está acontecendo. E crie suas estratégias. Começa hoje fazer sua lição de casa. E você, iFood, por favor, ajuda os empreendedores. Estamos aqui abertos para poder ajudar esses empreendedores. Que a gente cresça saudável no mercado. Gente, eu amei fazer esse vídeo para vocês. Vamos ficar atentos. Aqui é notícia, é news, chef news. Um grande beijo e até a próxima dica. E bora fazer estratégia. Um grande beijo e até a próxima dica. 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 Um grande beijo e até a próxima dica.